Música Quinta-feira, dia 8 de junho Estamos oficialmente começando nossa viagem de mini lua de mel Então, meio-dia, estamos indo pra Maceió Passar 4 dias, vamos ficar de quinta-feira até domingo Não se esqueça já de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal E isso, vamos com a gente aí fazer essa viagem Vai ter muita comida saudável, não saudável Muitas comidinhas fora da dieta Vai ser um vlog incrível Música 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 Conseguimos parar em um restaurante aqui no meio da estrada Consegui até fazer um pratinho equilibrado Restaurante de posto, aqui tem arroz, feijão, sobrecoxa, salada, couve, repolho, segredo, coloquei manga, cenoura e beterraba E o de Evers põe um pouquinho menos equilibrado Arroz, feijão, 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 carnesada, linguiça, maionese, porque eu queria com de alho e com de alho e aqui uns verdinhos para descansar Gosto sempre de tirar a pele da sobrecoxa porque tem mais gordura Música E eu fiquei até surpresa porque era um restaurante bem simples mesmo E tinha várias opções de coisas saudáveis Óbvio que tinha muitas coisas não saudáveis também Mas tinha variedade de salada, tinha manga, tinha até melão cortado, tinha mamão Tinha muita coisa assim que dava para montar um pratinho super equilibrado Então é uma refeição assim que eu continuo ainda na minha rotina saudável Porque existem coisas que de fato vale a pena você sair da sua rotina E existem coisas que não valem Então na tarde e na janta eu sei que eu vou comer coisas que sim de fato valem a pena eu sair da minha rotina Vou tomar um café da tarde em um lugar diferente, vou jantar em um restaurante diferente Então não é porque você já está viajando, já está fora de casa que você já deve sair chutando balde Com o tempo você vai aprendendo a fazer as escolhas corretas e manter uma rotina equilibrada Porque sua viagem se torna mais leve e você não carrega isso como um peso quando você voltar para casa Música Chegamos no hotel, são 4 horas da tarde, cheios de mala Isso aqui pode passar 3 dias, olha Música Vamos meninos ao nosso quarto O mini turco é no quarto antes que a gente faça uma bagunça né, já estamos aqui devidamente Arrumados, trouxemos 500 malas para passar 3 dias porque somos assim Torei o quarto, ele é pequenininho mas ele é bem aconchegante Já coloquei minhas bolsinhas né Aqui tem um cantinho para trabalhar porque a gente vai trabalhar amanhã na sexta-feira né Cama, o que eu mais gostei aqui, venha ver aqui a pista desse quarto Dá para ver o mar daqui ó Tem a cama, uns barquinhos em formato de toalha Aqui tem um cantinho de se arrumar, um sacador de cabelo Toalha, os produtinhos que eles deixam Banheirinho do quarto Uma TVzinha, o outro já está ali mexendo na luminária A gente vai na cafeteria porque não deu tempo de chegar aqui e almoçar em algum lugar né A gente almoçou no meio da estrada E vamos tomar um cafezinho da tarde na Le Brulé, o nome? É Na Le Brulé E a noite vamos sair para jantar no Outback Estamos nos arrumando para ir na cafeteria Coloquei esse chute de saia rosa com essa blusinha Vou fazer uma maquiagem bem rapidinha para a gente ir lá Porque a gente vai sair agora E vamos sair também à noite para jantar E vamos sair também à noite 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. O café da manhã é totalmente igual ao que tem em casa. Não achei que nada que tinha que valia a pena sair da rotina. Então eu peguei nana com farelo de aveia, ovos mexidos, salada de frutas, mamão, melão. Com certeza esse melão aqui é sem gosto. Peguei uma saladinha de frutas e peguei um quiche de frango aqui. Isso foi a única coisa que eu vi de interessante. O café de Everton aqui ele pegou uma saladinha de frutas com a china, banana da terra, mini pão francês com ovos, um bolinho fico de banana e café. Ele tá também super saudável no fogo. E agora a gente vai comer. E agora a gente vai comer. Estamos aqui no quarto do hotel. Eu ia até trabalhar, gente, mas o TJ Sergipe me deu folga. Disse que vai ficar indisponível nos dias 8, 9, 10 e 11. Eu nem amei, né? Porque eu vou aproveitar a minha viagem. Por ali ele tá trabalhando porque ele trabalha pro TJ Pernambuco, não é pro TJ Sergipe. Então eu vou ficar aqui descansando enquanto ele trabalha ali, ó. Estamos vindo almoçar agora. Então quase um ano da tarde. A Everton tava trabalhando até agora e a gente tá saindo pra comer um churrasquinho, uma carninha assada. E a programação do dia hoje é shopping, comer, né? É. Shopping, comer, passear. Passear. Já fizemos uma caminhadinha na aula hoje cedo. Fiquei no hotel agora lendo um livrinho, descansando. Enquanto ele trabalhava, como hoje é sexta-feira, ele tem horário normal de trabalho, né? Então a gente tá fazendo intercalando. Sai pra comer, volta pra trabalhar. Sai pra comer, volta pra trabalhar. Aí quando for noite a gente consegue aproveitar mais e turistar, né? Porque... Vai até o final da tarde e aí quando for, a gente tem que sair. Sair. Eu quero shopping, eu gosto de shopping. Acho que a gente vai na praia amanhã, né? Hoje tá um solzinho aqui. Assim, gente, nossos rolês é mais restaurante, choque, essas coisas que a gente gosta. Não somos muito dos praianos que gostam muito de ficar em praia, em sol, em piscina. A gente gosta, mas não é tão fã, assim. É, eu não faço. Que se deixar, passar o dia, né? Eu não faço muita questão. Eu gosto de conhecer cafeterias e restaurante. Eu gosto de comida. Aí eu gosto de sair procurando um restaurante, uma comida boa, um cafezinho da tarde, um docinho, um bolinho. Eu sou da turma já das pessoas mais velhas que gostam de rolês de cafezinho da tarde. Rolê terceira idade. Rolê terceira idade. Agora, festa, essas coisas, não é com a gente mais. Porque assim, eu já tô na idade de descansar e aproveitar um bom cafezinho. Já tô na idade, eu tenho 30 anos. Já tô na idade, eu tenho 27 anos e eu já cansei, já tô cansada. E agora meus rolês é só matinês, à tarde. E é um conselho, quando vocês forem casar, casem pessoas que têm um perfil parecido com o seu. Everton já sabe que eu sou uma senhora. Meu rolê é shopping, cafeteria. Ainda bem, porque se ele gostasse de festa... Ah, sim, eu já fui muito de festa, mas hoje em dia não. Então, ele já sabe que nossos rolês são sempre assim. Rolês de terceira idade. Até porque eu gosto também, né? Do filho também. Ele adora um cafezinho, um bolinho, um negocinho assim, um bolachão. Chegamos aqui, vamos almoçar agora. Tchau. 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 Uma curiosidade sobre Everton. Ele é tão metódico que a comida dele é toda alinhada, ó. O arroz, aqui é o feijão e aqui é o vinagrete. Ele é o mais organizado que ele. Meu prato. E o dele. São 5 horas da tarde e já dormi, já acordei, já editei vídeo, já fiz mil coisas. E ele saiu aqui trabalhando. Tudo castigo esperando ele trabalhar. Sentei aqui na janela, abri-se a la vista de Maceió e eu vou lanchar agora a única coisa que eu trouxe de casa que foi esse veia aqui da Ducks. Ele tem 15 gramas de proteína. É algo assim, né? Precisa levar pra viagem quando você não tem muito tempo de levar algum lanche, mas eu preferi uma refeiçãozinha completa. Mas é o que temos. Quando for umas 6 horas, a gente vai lá no shopping, no parque shopping, passear, comer. As lojinhas, que daqui dá pra ver o mar. Nossa, que lindo. E trabalhando. Mostra o seu lanche da tarde. Vista do quarto lá pro mar. Aí daqui da janela, ó, dá pra ver o mar. Vou fazer meu lanchinho agora. E ele segue aqui trabalhando. É gostosinho. É um brilho de mãe. Eu não acompanho a dessa, ele fica aqui do lado, mas já não encontro o trabalho. Eu sou seu companheiro de mãe. Eu já dormi. Com você, né? Eu já dormi, já acordei. Já editei vlog. Já assisti. E ele não acaba de trabalhar nunca. Hoje é dia útil. Deve trabalhar, não é feriado nenhum. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos no shopping, que eu amo bater perna agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Estamos indo embora, estamos aqui de mal arrumada, já são quase 12 horas, vamos fazer o check out do hotel Sair pra almoçar, pegar a estrada Almoçar, pegar a estrada e chegar em casa o que? Umas 5 e meia da tarde? Final da tarde É isso, obrigado por ter assistindo esse vlog até aqui, obrigado a cada um de vocês, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e comenta aqui no vlog o que você achou de acompanhar um pouquinho da nossa viagem, é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!